olá olá amiguinhos do canal brunos tom pj repito do canal brunos tom pj do brunos tom pj do brunos tom pj do brunos tom pj do brunos tom pj o youtuber um resto de um resto de dia de feliz dia também para as mães todas principalmente para a minha e para a minha boa traça que também tenha sido uma mãe para mim mas mães só a uma como eu digo já estamos a acabar o dia feliz dia também mãe gostei de estar contigo hoje ok pode ser que para o ano se chegamos lá que nós não sabemos o destino todos para amanhã ou todos para o futuro ou todos para amanhã ou agora do segundo para o outro o que vai acontecer tchau 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 t aufbist sie che geralmente o e para ti E amado em você, você se amar em mim, porque eu sou tão feliz em ti, quando você conhece o que és para mim, e eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti, o quanto eu gosto de ti. Você diz que eu sou amado, quando eu não posso sentir a coisa, você diz que eu sou forte, quando eu acho que eu estou cansado, você diz que eu sou held, eu acredito, oh, eu acredito, o que você diz para mim, eu acredito. Eu acredito.